Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Osso é uma palavra que foi usada na marinha do Japão Que significava resistência E hoje é usado osso para tudo Osso, para sim, obrigado, agradecido Então, osso, Jordão, pela sua generosidade Gratidão, Jordão, sua equipe E o senhor Rufino também Muita gratidão por vocês estarem aqui Osso, ok? Então não tem sim nem não, é só osso, legal? Bom, liderança hashi Alguém já comeu com hashi aqui? Levanta a mão Uau! Com um elastiquinho ou sem? É, são bacharel, hein? O hashi, ele tem mais de 4 mil anos Com o hashi você come qualquer coisa Come tempurá, você come O que mais? Sushi, yakisoba, gohan Que é aquele arroz Com dois pauzinhos E se eu tirar um pauzinho? Dá para comer arroz? Será? Gente, na vida é isso O que eu quero falar para vocês É sobre liderança A liderança não é mandar fazer A liderança é acompanhar É estar junto Bom, eu sou o Henrique Fernandes Cardim Eu formei na URGS, na FGV Na SPM com o Ita, Dom Cabral E SPM de novo em Porto Alegre O que é importante? Tenho 1,92m Bem socadinho Zipado Zipado como eu tenho Não adiantava ser lindo Tinha que estudar Tinha que ter muita cuca no lance E aí, gente Fui estudar Mas isso mostra quem é o Henrique? Segundo o que eu aprendi com o Jordão Não mostra O que mostra é explicar O que eu ajudo as pessoas O que eu faço? Eu transformo Sonho Alguém tem sonho aí? Em felicidade Eu transformo sonho Ideia Projeto Em realidade Em verdade Quem é muito rico Milionário Reclama de dinheiro Se tiver algum aqui Sabe do que eu estou falando Quem tem médio dinheiro Reclama de dinheiro Quem não tem dinheiro Reclama de dinheiro Então o desafio não é falar de dinheiro É falar de felicidade Então o meu desafio Na liderança Todo líder é um mentor Você deve ter tido um mentor Na sua história Todo líder é um mentor Então Eu preparei para vocês Um filme curtinho Para mostrar como que eu ajudo meus clientes Como que eu ajudo meus fregueses No Brasil inteiro A reduzir o tempo De aprendizagem A tomar decisão mais rápida A ter produtividade O Jordão falou muito sobre produtividade Produtividade é ter agenda sim É falar sobre SWOT É falar sobre 5W, 2H É falar sobre Trello Evernote Uma série de ferramentas Para ajudar vocês Tá legal? Então Léo É só aquele nosso filme Léo Aquele que a gente combinou Agradecido Léo Vou pegar um caixote Achei tão legal Todo mundo pegando um caixote Eu vou levar aqui para o meio É Tem que apertar É o play Que aperta Pessoal É o play Eu vou contar até mil Ilumine A escuridão Posso contar uma história Enquanto isso? Posso Era uma vez Gente Vai começar A escuridão 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 Tchau, tchau. Isso é mentoria, isso é liderança, é apoiar, não é só falar o que fazer. Então, para isso, gente, para isso, tchan, 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 vou contar até mil, hein? Para vocês, eu fiquei pensando, quem tem empresa aqui, ou pensa em ter uma empresa, levanta a mão. Gente, se aprender isso aqui, já valeu ter vindo para cá e me ouvir. Pensar, vender e fazer. Tu think, tu sell, tu do. Essa é a regra. Quem é empregado, geralmente, sabe fazer muito bem feito. E quando vira patrão, ele acha que tem que fazer bem feito. Não, ele tem que gerar dinheiro. E para gerar dinheiro, tem que planejar, pensar. Você precisa vender e, por último, entregar. Então, se você, em algum momento, se transformou em empreendedor, se não tiver, tu think, tu sell, tu do, está fora do mercado. O desafio qual é? Trazer um irmão, trazer alguém, um mentor do lado, para te apoiar com o que falta para você. Tudo bem? A vida é curta. Já é curta. E nós a encurtamos ainda mais, desperdiçando tempo. Tempo é dinheiro? Não. Gente, se eu perco um relógio, eu compro outro. Se eu perco um carro, eu compro outro. E se eu perco o tempo, eu compro outro? Então, tempo é vida. Por isso é importante vocês não perderem a vida de vocês com gente chata, com trabalho chato. E o líder, bacana, é um cara que apoia e dá a direção para esse sujeito. Esse é o desafio. Não perder vida. Segundo o Vitor Hugo. Alguém conhece esse menino aqui? Ele é neto do Gepetto. Ele é o Pinóquio. O líder, Hashi, ele não pode mentir. Vocês mentem? Boa, boa. Gente, funciona assim. A mãe ensina a mentir, desde cedo. A tia liga e a tia é aquela tia bem chatinha. A criança atende o telefone, a mãe fala. E a criança fica maluca. Fala, poxa, minha mãe está aqui, fala que não está. E a criança quer ganhar no Natal um short, quer ganhar uma boneca, um carrinho, um celular. A tia vem e traz para ela um carçãozinho, uma brusinha. O que tem que falar para a tia? Obrigado, tia. Aí pergunta, você gostou? A mãe olha para a criança e fala. E aí ela fala que gostou. Sabe aquela história? Quando eu voltar, quando a mãe volta, a gente compra? Então, gente, na infância, tudo bem. Na vida adulta, enquanto líder, você perde toda a credibilidade quando você falta com a verdade. Vou te ligar daqui um minutinho. Aqui um minutinho. Depois de dois dias, liga para a pessoa. Então, o líder tem que falar a verdade. Andragogia. Essa foto eu tinha seis meses, por isso que eu estava zoiodinho. Andragogia. Ensinar criança chama pedagogia. Você nem falou palavrão, a criança já aprendeu. Isso é pedagogia. Andragogia é a ciência de ensinar um adulto. O adulto, ele é racional ou irracional? Quem acha que é racional, levanta a mão. Quem acha que é irracional, levanta a mão agora. Quem não entendeu a pergunta? Então, gente, funciona assim. Alguém já andou a mais de 120 por hora na Castelo Branco? Não, somos racionais. Alguém já teve relação sem preservativo? Não, somos racionais. Alguém que já bebeu e voltou dirigindo? Não, voltei de mototáxi. Eu sou racional. O ser humano, ele faz o que ele deseja. Ele não está nem aí para racional ou irracional. Então, o desafio do líder é entender o que o colaborador deseja. Não o que eu desejo. É o que ele deseja. Esse é outro desafio na andragogia, na liderança. É só você ensinar uma outra pessoa. Outra coisa que eu aprendi em liderança e quero compartilhar com vocês. Problema, meta e pressão. Quando alguém me fala, algum freguês me chega em qualquer lugar do Brasil e fala Ei, eu estou com um problema. Eu falo, ah, vá. Estou sofrendo pressão. Ah, jura? Eu estou com meta para cumprir. Você não está brincando. Gente, não aguenta. Não desce para o play. Não sabe brincar, não desce para o play. Não aguenta, não bebe leite. Bebe leite, é mais simples. O desafio, para quem é líder, o líder hachi, que é o cara que apoia, é estar acostumado com a pressão, acostumado com o problema e acostumado com o dia a dia. É descobrir os jeitos de liderança. Ah, hein, Henry? Minha liderança é pelo cargo. Por quê? Ah, eu sou filho do patrão. Eu sou diretor, gerente. As pessoas me obedecem. E se tirar o seu crachá e seu cartão, alguém te obedece? Alguém te segue? Então, precisa ter sapiência e empatia. Cargo, sapiência e empatia para influenciar alguém. E descobrir qual é o seu tipo de liderança. É mais autocrática, democrática, liberal? Qual é o jeito que vocês educam seus filhos? Democrático, liberal ou autoritária? Cinco de cada vez para não tumultuar a plateia, tá? Gente, se o filho não quiser fazer uma coisa errada para você preservar a empresa ou preservar o seu filho, você precisa ser autoritário. Essa é a regra. Se não, democrático ou liberal, dependendo do momento. Falar não. Alguém tem dificuldade de falar não aqui? Gente, olha quanta gente. Quando você fala muito sim para os outros, você fala um monte de não para você. Todo empresário que eu discuto, que eu ajudo, ele fala, Henrique, eu não consigo. Eu só consigo dar conta da empresa. E eu digo, me conta um pouco mais disso. Ele fala não para a saúde, não para a espiritualidade, não para os filhos, não para a esposa. E para a firma, e para todo mundo, ele fala assim, olha o perigo. E a outra coisa é a solidão do poder. Você chega num nível da empresa, num nível de carreira como empreendedor empresário, que você para. Você para simplesmente de escutar as pessoas. Você fala com as pessoas e elas não conseguem mais te ajudar. Ela fala assim que vai dar certo. Abra uma paleteria. Abra uma temaqueria que vai dar certo. Eles não têm informação técnica para te ajudar. Então, chama solidão do poder isso. E para vir para cá, o meu desafio era, o que eu vou levar de mensagem para esse pessoal para ter valido a pena? Eu pensei, vou contar da minha história. Eu sou um garoto que, com nove meses, fui adotado. Estava tudo fodido, machucado, passando necessidade. Então, eu vou contar essa história. Meu, até eu choro com essa história. Eu falei, não vou contar isso para eles. Então, eu vou contar quando eu fui sequestrado. Me sequestraram em São Paulo. Dois caras. Me deram coronhada. Me deram umas bicudas. Roubaram meu dinheiro que eu ia para os Estados Unidos. Me zoaram bastante. E me deixaram em frente ao estádio de futebol. Porque eles torciam para esse time. Qual time era? Tem corintiano aqui, gente? Pessoal, só guarda a carteira e o relógio. Não, tudo bem. É uma brincadeira. Eu ia contar para vocês que eu quebrei. Eu quebrei uma vez, duas, três, quatro, cinco, nove vezes. Eu falei, porra, meu. Eu quebrei nove vezes. Vou contar para eles essa história. Não, é muito triste também. Enquanto é o que eu aprendi com isso. O que eu fiz, então? Eu resolvi trazer para vocês o que eu descobri. Que o futuro nós criamos. É isso que eu aprendi. E quais foram os mentores da minha vida? Os líderes que me falaram. Henri, é para lá. Não, mas para lá é mais fácil. Henri, para lá. Então, o primeiro foi esse cara. Então, eu dividirei com vocês agora as lições que eu aprendi. Tudo bem? Eu tinha cabelo. Esse sou eu. Eu tinha cabelo. E meu sensei era cabeludo. Parecia o Chuck Norris. Eu tinha cabelo, não tinha barba, tinha apanhado. Um garoto, por um metro e noventa e dois, bem socadinho, um garoto chamado Edson, um desgraçado, ele me pegou no colo, era muito gigante, me dobrou assim no colo e me fiou no latão de lixo. Então, eu sofria bullying. Hoje chama bullying, né? Então, eu apanhei na escola. Aí, eu entrei no Karatê para ganhar autoestima. Autoestima alta. As pessoas ficam provando as coisas, querendo mostrar a roupa, comprar o que não precisa, para pagar com o dinheiro que não tem, para mostrar para a pessoa que ele não gosta. Então, a gente fica nisso. Por quê? Autoestima baixa. Fui aprender autoestima com esse cara. Ele também perdeu o cabelo. Não fui só eu. Aprender autoestima com esse cara. E andar com gente boa. Eu ouvi ali dentro. Anda com gente boa que você fica melhor ainda. A segunda lição que eu aprendi foi com o meu melhor amigo, é o Pedro. Sobre decisão. De? Espacinho. Cisão. Alguém aqui casou com menos de 25 anos? E por que aconteceu isso? Porque com 25 anos, o motorzinho de baixo começa a esquentar. A gente não dá conta. E vai lá e dá uma casada. E aí, eu tinha ouvido quando era criança, que eu era muito feio. Gente, hoje eu sou bonito, mas eu era muito feio. E quando eu era criança, olhavam para mim e falavam assim, nossa, quando você crescer, não vai dar uma cruza boa. Não vai dar uma cruza boa, falavam para mim no interior. Então, eu morria de medo de ter filho e sair tudo uns feinho, né? E falaram mais. E eu falei para esse cara. Um dia minha namorada chega, eu namorei nove anos. Ela chegou e falou assim, eu peguei barriga. Eu falei, como assim? Ela falou assim, quer que eu te mostre? Eu falei, porra, meu, e agora fudeu? Desculpa. Agora foi Deus, meu, foi Deus. E aí, ela pegou e eu fiquei desesperado. Eu falei, meu, agora eu não vou ter condições sustentáveis. Eu vou ter uma família. E ainda ficava aquilo na minha cabeça. Foi uma, vai dar uma cruza ruim. Mas, na verdade, cara, deu certo. Lorenzo, Pietro e Pablo ali. Olha só, gente. Que coisa mais fofa. Olha só. Gente, só quem tem filho sabe o que é isso, gente. É quase uma inveja com todo o respeito de Deus. É ter alguém que vai seguir você, que vai te amar. As maiores cagadas que você fizer, ela vai estar do seu lado. Então, para quem não teve, vai treinando, gente. É tão gostosinho. Aproveita o frio aqui de campus. Terceira lição que eu aprendi, vou dividir com vocês. Disciplina. Esse cara aqui é foda. Eu quase beijei o pé desse cara. É meu pai. O meu pai, esse cara que me adotou. O foda é que eu me fudi, que ele me adotou. E ele é pobre também. Então, sai de uma e cai. Mas ele me deu muito amor. Me ensinou lealdade. Me ensinou disciplina. Não tem na literatura. Né um líder foda sem disciplina. Disciplina muda o mundo. Disciplina é liberdade. Esse cara me ensinou como engraxar um sapato. Como respeitar as pessoas. Esse cara aqui é foda. Está vivo o meu pai. João Cardim. E aprendi que tem que ter disciplina. E o Karatê é pura disciplina. Tem que ajoelhar. Tem que pedir desculpa. É muito difícil. E eu tive que aprender. E claro que foi osso, né? Eu aprendi também. Eu estava muito legal. Tinha viajado já para vários países. Eu queria ir para o Paraguai para comprar um sapato. E uma calça Fioruti. Só que minha família não tinha condições. E aí eu fui lá. E meu sonho era conhecer outro país. Eu conheci mais de uma dúzia de países. E falei, meu, agora eu sou o pica das galáxias. Eu sou o cara mais foda. E aí, sabe o que eu descobri? Que tinha que ter mais respeito. Eu fiquei com um sensei na cama. Sensei é professor, tá? Eu fiquei com um sensei na cama várias vezes. Na cama é esse cara aqui. Chama Nakama. Com K. Pode gugar aí que existe. Ele é sétimo dan. Sétimo dan. Sensei na cama. Eu estarei com ele agora em São Paulo dia 7. Ele é sétimo dan. Sétimo dan é só no Japão que você consegue. Esse cara me ensinou muita coisa. Me ensinou. E eu estava no ápice. Já estava fodão. Esse aqui sou eu, tá? Esse que está fodido ali, ó. E aí, aprendi com os melhores. Kishi Hiraishi. Sasaki. Aprendi com esses caras aí. Tem que treinar, gente. A história, a sorte é treinamento mais oportunidade. Tem esse cabeção aqui, ó. Eu tive que treinar muito. Só que aí, eu tive que aprender humildade. Quando você está muito foda, você começa a ficar metidinho. Metidinho no bom sentido, tá? Aí eu estava metidinho e eu tive que aprender humildade. A humildade, gente, olha que legal. A humildade é uma porta daqui até o infinito. Todo mundo pode ter sucesso e passar e ter. Só que tem que ter humildade. Só que essa porta da humildade, ela tem um metro de altura. Tem que ajoelhar. Tem que ter humildade. Pedir e passar. É muito difícil. É muito difícil pra vocês. A humildade melhora o homem. A humildade melhora a humanidade. É a humildade. Eu aprendi isso aí. Eu fui pros Estados Unidos. Eu sabia falar hot dog, freezer, I love you e egg. Só. E aí, com a humildade, eu consegui me alimentar e fazer amigos lá. Humildade pra ensinar a criança. Humildade, gente. Essa é a regra. E aí eu tive que ter coragem. A coragem me ajudou. O líder, a Rashi, tem que ter coragem. A coragem é porque ela, na hora de engravidou. Eu tinha que falar pro pai dela. Eu cheguei lá, falei assim. O pessoal vai falar com o senhor. Pelo jeito é sério, né? Senta aí. Eu falei, é. Passa o requeijão, por favor. Passa o requeijão. O senhor vai ser avô. Passa o requeijão de novo. Esse cara... Gente, eu aprendi o que era coragem. Esse dia eu quase caguei. É verdade. De tanto medo, né? Eu falei, esse cara vai me matar. E, de repente, esse cara que tá no céu, que Deus o tenha, Paulinho Ribeira, esse cara foi um anjo pra mim, foi um mentor. Eu queria fazer tanta cagada. Um dia ele falou, vai assistir o filme. Vai assistir o filme do... Kenny Rivers. O Diabo... Como que é o nome do filme? O Advogado do Diabo. Aprendi com esse cara. Esse cara me ajudou muito. Foi meu mentor. Foi meu líder hachi que me apoiou quando eu tava fudido. Esse cara que me ensinou resiliência. Foi outro mentor. O nome dele é Pedro Janot. Esse cara foi, duas vezes, o cara mais pica do Brasil. Maior influência brasileira. Trouxe a Zara pro Brasil. Trouxe a Azul pro Brasil, companhia aérea. Despachava na Casa Civil. Um cara espetacular. Foi andar cavalo na fazenda. Caiu. Ficou tetraplégico. Quando eu me reuni com ele, eu falei, meu, como que fala com um cara que só mexe o olhinho? E esse cara me deu uma lição. Ele falou, tem muito pra ajudar o mundo ainda. Compre um livro desse cara. Vale a pena. Pedro Janot. Ensinou resiliência. É cair e levantar... Desculpa a brincadeira. Mas no sentido de você se reerguer. Tá ok? E aí, eu aprendi resiliência. Quebrei um braço no Karatê. Quebrei um braço. Coloquei parafuso. Oito parafusos. Me chutaram. Porque eu era folgado. Aí, quebrei um braço. Braço direito. Aí, quebrei o braço esquerdo. Aí. Mas é a resiliência. É você levantar e não desistir. As melhores coisas do mundo acontecem perto do sétimo toque. Só que a gente toma o primeiro não na venda. Toma o primeiro não da namorada. O primeiro não da vida. E larga. Segundo o meu xará, Henry Ford. Poucas pessoas no mundo fracassam. A maioria desiste. E aí, eu fui aprender persistência. Para chegar no exame de faixa preta, eu treinei três... Eu tive um treino de três horas. Eu tremia. Achei que ia morrer. E a persistência muda o mundo. Persistência, gente. E não é sim, eu posso. Poder todo mundo pode. Sim, eu faço. É o que o epicentro ensina. É sair daqui e fazer alguma coisa de verdade para ter valido a pena. E mais do que isso. A última lição que eu aprendi e quero dividir com vocês. Na mentoria Hashi. Na liderança Hashi. Não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. E para mim, eu decidi muito cedo o que era prioridade para mim. Se você não decidir isso, você faz muita coisa errada. Você pega o caminho errado. Eu decidi. Para mim, prioridade, no singular, é esse carinha aí. São esses caras aí. Deu uma cruza boa, gente. O pequenininho é o Lourenço. O mais alto é o Pablo. E o cabeludo é o Pietro. Deu uma cruza boa. Isso é prioridade para mim. Porque isso não tem volta. Então, eu cuido todos os dias. Com muita disciplina. Como aprendi com o Rufino. E com muito amor. E para a gente fechar. E essa aqui é a dona da pensão. Limpinha de família. E aí, gente. Eu aprendi. Para fechar. Eu aprendi o ponto G. E vou dividir com vocês. Aprendam o ponto G. Primeiro. Gentileza. A gentileza. Não é ser gentil. Vocês sabem ser gentil. Com quem vai dar uma coisa para vocês. Ser gentil. Com quem é bonito. Legal. Inteligente. Quero ser gentil. Com alguém filho da puta. Alguém te fecha no trânsito. Alguém que está nervoso. Está bravo. E você ser gentil. Com essa pessoa. Isso eu quero ver. Essa é a gentileza. Gratidão. Aquela sua avó. Que pegava aquela panela. Não tinha micro-ondas. Para escrentar a janta para você. Quando você voltava da escola. Gratidão. Não é ficar agradecendo a Deus pela sua avó. É ir até a casa da sua avó. Tem dois celulares. E não vai na casa da avó. E o terceiro jeito que eu aprendi. Com Jesus Cristo. Foi generosidade. Não é ser generosidade sacana. Estou ajudando essa moça aqui. Oh Deus. Vê aí. Depois você me dá um negocinho da hora. Isso é comércio. Isso é sacanagem. Então. É você. De verdade. Ter generosidade. É isso que eu queria deixar para vocês. Gente. Muito agradecido. Fiquem com Deus. E até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar um brinde para vocês. Que eu vi o menino deixando ontem. Lixo aqui. Pessoal. Olha aqui. Eu vou deixar para vocês aqui. Prestem bem atenção. O pessoal do epicentro. O pessoal do epicentro. Que quiser saber se é produtivo. Se é produtivo ou não. Se é Sakura. Se é Koi. ou se é Takei. Apertem aqui. Teste de produtividade de Hashim. É só copiar ali. Tá. E baixem um teste muito legal. Que vai mostrar quem vocês são. De graça. E depois. Um dia depois. Um dia depois. No dia 4. Eu vou fazer uma live. Só para o pessoal do epicentro. Para ensinar como que produz mais. Valeu? Oxi. Valeu pessoal. Tchau. 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 Obrigado.